Vida dos santos, São Fantino, o velho, 24 de julho. São Fantino é um santo mais antigo da Calábria. Nasceu em Tauriana, Romana, em 294 e morreu em 336. Sabemos de uma vida escrita em grego no século VIII, escrito por Pedro, o bispo ocidental, que se define como concidadão do santo e é seguido por uma coleção de 20 milagres. E é pelo seu poder talmatúrgico que Fantino, dita a Oriana, foi celebrado entre o povo da Calábria grega, onde as suas relíquias foram preservadas numa cripta sagrada no século IV d.C. A notoriedade de Fantino baseou-se, portanto, sobretudo no seu túmulo talmatúrgico e na comemoração da sua morte, marcada no calendário ítalo-grego em 24 de julho. Assim, existem dois elementos, o local de sepultamento e a data da festa litúrgica, definida pelos boladistas como coordenadas agiográficas. O culto a São Fantino, com os bizantinos da Idade Média, rapidamente se espalhou por muitos lugares do Império, onde igrejas, praças, ruas e bairros eram dedicados ao santo. Seu culto também alcançou as regiões do Norte e Veneza, que foi bizantina desde a sua fundação até 1202. E é desse culto e como ele chegou à cidade lagunar, que paramos para ver. Outros santos do dia são Charbel Maglouf, Santa Cristina, Beato Antônio Luce, Santo Ursino, Santa Niceta, Santo Emineu. Beato Antônio Luce,